Chega mais pessoal, Tom Blocks aqui na área pra vocês gravando mais um vídeo do jogo Carreta da Alegria pessoal É isso aí ó, tô de motorista aqui Pessoal, essa daqui é a nova carreta né, a gente viu aqui que na última atualização ela foi lançada né, a carreta lunática Olha aí que da hora ó, muito show essa aqui nova carreta Vocês podem estar se perguntando, mas cadê a parte de trás aqui? Galera, é aí que tá a surpresa, vou mostrar pra vocês aqui o que que eu arrumei com ela Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos já subir aqui na carreta Vamos já dar uma aceleradinha aqui ó, vira aqui Ó, quem que viu ali atrás hein? Pessoal, olha aqui, eu vou entrar aqui na parte de dentro Vou fazer uma surpresa, eu vou vir até meio de costas aqui com a câmera, o motorista tá chegando aqui, vamos ver Ô motorista, mostra aí pra gente o que que aconteceu Galera, dá uma olhada nisso daqui Aqui tá todo mundo segurando aqui na carreta, olha aqui gente do céu, eu virei ela aqui de cabeça pra baixo Se vocês querem saber como que faz isso, já deixa bastante like aí e se inscreve no canal Eu vou mostrar pra vocês aqui, hein galera? Então não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações aí, ó Pra não perder as novas dicas e os novos vídeos que a gente postar aqui no canal, beleza pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui na parte inicial quando a carreta ainda tá Do jeito normal, né? De cabeça pra baixo aqui não Isso daqui foi a arrumação que eu fiz aqui com o motorista Vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz pra deixar ela desse jeito aqui, galera Olha aqui O único problema aqui, eu pensei que daria certo aqui da gente subir nela aqui, né? Na parte de dentro aqui, melhor dizendo Mas não deu infelizmente aqui, ó Tá lá, ó Tentar mesmo agachado aqui, você não consegue, ó Tenta pular lá, não vai de jeito nenhum Não ia ser muito da hora que esse motorista conseguisse entrar aqui na carreta, né galera? Mas por enquanto aqui ainda não tem jeito de tá fazendo isso Vamos ficar atento aí, né? Talvez aí nas próximas atualizações exista essa possibilidade Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vamos voltar aqui do jeito normal Então já voltamos aqui galera Vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz, olha só Eu vou subir aqui na carreta, né? Vamos chegar ela um pouquinho pra frente Só pra dar um espacinho ali pra gente poder entrar, ó Esse vídeo aqui é como se fosse um tutorial, né? Aqui vai ser um tutorial aqui mostrando pra vocês como que vira a carreta aqui, galera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Agora que tem um espacinho aqui, ó Dá pra gente ir embaixo dela Agora que a gente tá agachado É só a gente tentar ficar em pé Olha ali Rapaz, esse motorista aqui tem que ter cabeça de ferro mesmo Pra poder levantar essa carreta aqui, ó Olha lá, ó A gente aqui já tá aqui embaixo A gente consegue movimentar ela aqui, ó Mas aqui o principal coisa que a gente vai ter que tá fazendo aqui, ó Tá levantando, ó Levanta e agacha Levanta e agacha Levanta e agacha Olha lá, ó E assim a gente vai indo, ó Opa Saímos aqui Vamos levantar, vamos levantar Vai tombar Vai tombar essa carreta aqui Vai virar ela de novo Fica agachando Fica apertando aqui no botão Agacha e levanta Agacha e levanta Agacha e levanta Até a gente conseguir tombar ela Vamos lá, vamos lá Tem vez também aqui que eu tava até pulando aqui, ó Eu ficava apertando num botão e no outro aqui, ó Pra tentar fazer o motorista conseguir entrar aqui Mas não deu certo Vamos tombar ela aqui, ó Vamos voltar aqui Bate cabeça Vai ficar até com dor de cabeça o motorista aqui, ó Tem que tomar aqui um remedinho Depois que ela dá dor de cabeça aqui Ó, quase, galera Nossa, quase tombamos ela Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, tamo quase tombando ela aqui, hein, gente, ó Vamos lá Vamos lá Motorista Vai lá, só de prego Vai Bate Ai Isso, quase Ai, doce, gente Quase consegui Vamos lá Vamos Cabeça Vai Ai, seu pão com ovo Bate Bateu Bateu Ai 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 Alá Virou Opa, 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 opa Já conseguimos fazer uma etapa aqui, hein, galera Ó, já conseguimos fazer uma etapa Agora aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos ver se tem jeito de Teve uma vez aqui que eu consegui até subir aqui, ó O motorista até andava ali em cima Mas não conseguia entrar lá Vamos ver se aqui, ó Ah, não dá Aqui, ai Ixi Ó a bicuda que ele deu ali E, ó Vou pegar aqui a carreta, ó Antes de virar ela aqui de cabeça pra baixo Vamos dar uma rézinha aqui Vira aqui o Filhozinho, né Vou dar uma rézinha aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Que dá pra andar ali em cima também, ó Vamos vir aqui do lado Ó, vamos subir aqui, ó Olha lá, ó Aqui, ó Tem como a gente subir aqui na carreta Mas ali dentro onde tem uns banquinhos mesmo A gente não consegue subir não, ó Olha aqui que da hora Nossa, seria massa demais, hein, galera Se desse certo aqui da gente Subir aqui na parte dos banquinhos aqui, ó Deixa aí nos comentários aí Se vocês gostariam de ter Esse tipo de função aqui, né Tivesse essa possibilidade Descreve aí nos comentários aí Se vocês gostariam, hein Vamos lá, ó Olha lá Ó, ó Vamos virar aqui Será que no pulo aqui, ó No pulo Nosso pulo aqui é mais fraco Agora a cabeçada Vira até uma carreta Aqui, vamos subir aqui, ó Aqui não, vamos descer, né Vamos descer aqui Que agora a nossa intenção é virar ela de vez mesmo Vê, ó Vamos chegar aqui Vamos ver se dá pra empurrar ela aqui, ó Ai, aquela também Não, 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 não Tem que fazer o seguinte, ó Vou subir aqui Aí, ó Isso aí, motorista Ih, quando bate na roda aqui Ele leva a carreta pra longe Aí, ó, quase Aí, pronto, galera Consegui, ó Aqui, pessoal Olha só, foi assim que eu consegui, ó As outras carretas também Dá certo de estar fazendo Desse mesmo esqueminha aqui, viu Essa daqui eu fiz aqui com a carreta lunática Pra mostrar pra vocês, ó Mas dá pra fazer com todas as outras também, viu Ali agora, ó Agora aqui ela tá de cabeça pra baixo, ó Carreta lunática Vamos ver o que Vamos ver o que acontece Se eu subir aqui na carreta Vou fazer os bonequinhos desse, vamos ver O que vai acontecer com ele Será que ele vai descer de cabeça pra baixo, pessoal Vamos ver Oxe Cadê esses meninos? Oi, 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 oi Cadê eles? Ah, tá aqui Ô, rapaz, achei que vocês tinham desaparecido Põe aqui Eu ainda pensei Vixe, será que eles vão cair de cabeça pra baixo, né? Pensei comigo aqui Como é que eles vão dançar? Mas não Eles estão todo mundo aqui, ó Tá todo mundo aqui Tá tudo ali Certinho Bonitinho Tranquilo Vamos pedir pra eles subir, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos ver, gente O que que aconteceu com eles? Ah, eles estão de cabeça pra baixo de novo, ó Tá igual um morcego aqui Tá os três É o espírito do Batman Tirado um morceguinho ali, ó Tá tudo de cabeça pra baixo E isso aí, pessoal Esse daí foi o vídeo aqui, ó Se vocês quiserem aqui que eu grave o vídeo aqui Mostrando aqui Virando as outras carretas também Deixa aí nos comentários aí Pra eu poder ficar sabendo, pessoal E muito obrigado aí A todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui Já peço aqui pra vocês Deixarem o like aí no vídeo, né? Se inscrevam no canal aí Caso não sejam inscritos aí, ó Já deixa o sininho ativado aí Pra não perder nenhum vídeo aqui Que a gente postar no canal, beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau!